E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de novo aqui ao nosso canal, bora falar de bola agora no Mídia Gols. Hoje tem clássico pelo Campeonato Paulista no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. Fique ligado porque hoje eu preparei duas narrações de arrepiar, um duelo de narradores que está demais. Mas antes, você não pode se esquecer de deixar o seu like e o joinha aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais. Combinado? Vamos lá então ao duelo de narradores! José Silvério vs Oscar Ulisses José Silvério vs Oscar Ulisses, Rádio Globo vs Rádio Bandeirantes. Quem será que te arrepia mais? Partiu! Fernando Paz! Cantador de pênalti, Fernando Braz! Explode o Pacaembu! Palmeiras vem para o ataque, falta pela esquerda e cruzamento da Graziada, José Roberto Desirio, Cássio saindo pela tocada, pro gol! Palmeiras vem para o ataque, falta pela esquerda e cruzamento da Graziada, José Roberto Desirio, Cássio saindo pela tocada, pro gol! Palmeiras vem para o ataque, falta pela esquerda e cruzamento da Graziada, José Roberto Desirio, Cássio saindo pela tocada, pro gol! O gol de defendido pelo Fernando Braz! Palmeiras foi para o ataque, falta batida na área, a louca desceu, Dudu chegou, dividiu com Cássio, Cássio quase 2 metros de altura, saiu para dar um suco na bola, Dudu mais rápido, escora de cabeça, a bola passa pelo goleiro e vai para o fundo do gol! Agora é a vez do José Siverio voltar para quebrar, vamos lá, Siverio! Foi para a bola, bateu, defendeu! O Fernando Braz, no pênalti ele é um monstro! O momento demora-se um pouco, vai partir, corno, bateu, subiu, Cássio Roberto, tocou de cabeça, Deus e o Dudu, é gol! Gol, gol, gol! Índia 2! Gol, gol! Gol, do Palmeiras! Camisa 7! Selva levantada na grande área, foi feito, o tecido de cabeça, Dudu pegou, o rebote chegou! E aí, fala a verdade, quem te arrepiou mais, hein? Escreva aqui nos comentários, deixe seu like e o joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo e da vitória do Palmeiras. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso. Digam seguir nas nossas redes sociais, tem Facebook, tem Twitter, tem também o Instagram. É tudo Mídia Goals, facinho pra você, tá certo? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez e volte sempre aqui à nossa casa do futebol de arrepiar o Mídia Goals. E não é que arrepia mesmo?